Vamos lá, o Fiusa costuma dizer que a gente não fala de nada que seja irrelevante, essa CPI da Covid no Senado, totalmente relevante, relatório final tem valor jurídico nenhum, mas nessa semana o relator da CPI, Renan Calheiros, ele fez a leitura do seu parecer. Aí no discurso do encerramento, então vamos falar disso, ele elogiou o trabalho do colegiado e criticou o governo Bolsonaro. A versão do relatório da CPI até o momento traz 68 nomes entre pessoas e empresas com pedidos de indiciamento. Na quinta-feira agora, Randolfo Rodrigues, que é vice-presidente da comissão, prometeu mais nomes até a semana que vem e depois de ser convencido pelo grupo majoritário do colegiado chamado de G7, os sete senadores ali de oposição, o Renan removeu das imputações a Bolsonaro, o crime de genocídio e também o de homicídio qualificado. Além do presidente, os filhos dele também tiveram pedidos de indiciamento. Clávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Carlos Bolsonaro foram enquadrados em incitação ao crime. Muito vago, Constantino, tudo muito vago porque essa CPI, a gente sabia desde o início, era um jogo de cartas marcadas, tinham lá o seu criminoso de estimação, o presidente Jair Bolsonaro e cúmplices todos os que estavam próximos a ele e estavam à procura de crimes e continuam à procura de crimes, tiveram até uma discordância sobre quais crimes seriam incluídos no relatório. É uma situação patética, como diz o Fiuza, irrelevante, mas vamos lá, tem um relatório, vamos falar um pouquinho.